Olá amigo internauta! Hoje eu gostaria de discutir o seguinte assunto. Para que servem os extensores penianos na medicina atual? Qual é o real uso dos extensores penianos? Lembrando que os extensores penianos, eles fazem parte do arsenal médico. Então há determinados pacientes em que na prática da urologia se faz a utilização do aparelho para extensão peniana. Isso acontece não como muitas pessoas imaginam, que seria para pegar o extensor, colocar no pênis, esticá-lo, deixá-lo tracionado e aumentar o tamanho do pênis. Não, isso não funciona não no primeiro momento. No primeiro você pode ter um aumento de tamanho, mas ao parar de usar o extensor peniano, o pênis volta ao seu tamanho original. Não há ganhos ao longo do tempo com o uso dos extensores penianos. Bom, então para que eles são usados? Os extensores penianos são utilizados especificamente para uma cirurgia de curvatura peniana. Nessa cirurgia de curvatura peniana, o objetivo é justamente que o pênis não regrida, não diminua de tamanho. Então por 30 dias o paciente faz uso desse extensor peniano para que o enxerto que é colocado onde estava a curvatura do pênis não sofra uma retração. Então para evitar uma retração cicatricial do enxerto, normalmente o bovino, usa-se o extensor peniano para essas situações. Então, em determinados casos, em pacientes que fazem cirurgias e que estão indicados os extensores penianos em uso de 30 dias. E vou repetir, para aumento peniano eles não têm comprovação alguma científica. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.